O nosso jogo com o Sporting trouxe-nos aspectos positivos e outros em que nós temos claramente que melhorar. Ficámos com boas sensações no que toca à forma competitiva com que os nossos atletas entraram em pista. Tivemos uma fase inicial ainda um bocadinho diferente daquilo que nós queremos que seja o nosso processo defensivo, mas depois acabámos por encaixar, por perceber aquilo que o jogo nos estava a pedir e acho que fizemos uma última fase do jogo, a segunda parte principalmente, onde já fomos mais dentro daquilo que são os nossos princípios de jogo e também dentro daquilo que nós pretendemos para aquilo que é a imagem que queremos dar no que resta do campeonato. O Jampain Argentino Márcio Sisti não chegou a jogar nem apareceu no banco de suplentes, mas jogou pela equipa dele, marcou dois gols e caiu em boa forma. A questão que eu lhe queria perguntar é qual foi a razão para esta partida na equipa B em vez da equipa principal e será possível ver uma equipa principal no futuro próximo? Em relação ao nosso plantel, tem nove atletas, nove jogadores de campo e todas as semanas terá que ficar alguém de fora. A nossa opção requeriu pelo Márcio. Achámos que o Márcio tem muita qualidade, mas precisa de um bocadinho mais de tempo para se integrar, para perceber o que é esta nova realidade e achámos também que o panorama da equipa B seria uma boa forma de o aproximar um bocadinho daquilo que é o hóquei mais europeu e especialmente o hóquei português. Por fim, na próxima partida a gente levei a casa do Mursos, que sofreu uma falta pesada para começar o campeonato. Acredito que é possível sair de lá quando tem mais três pontos da época. Sabemos que o Mursos é lá muito positivo da época anterior. Acabou por fugir um bocadinho daquilo que era a regra no caso da maioria das equipas que só vem divisão acabam por descer e eles, tal como o Ribadábia foi uma licença, conseguiram manter-se. Acho que se reforçaram muito bem. Acho que o Mursos tem uma excelente equipa, tem um excelente treinador. De qualquer das formas, isso não pode, de alguma forma, mudar aquilo que é a nossa forma de interpretar o jogo, de entrar em cada partida a pensar claramente nos três pontos. Respeitando o Mursos, mas também respeitando aquilo que é a nossa essência e procurando sempre, sempre, lutar pela vitória, seja em que campo for. Como é estar em campo contra uma equipa de um comum como o Sporting, apesar do resultado final e saber que, mesmo havendo algumas coisas que podem melhorar, como acontecem em outros jogos, a equipa não se bateu assim tão mal e acha que seja um sinal de tudo para os próximos jogos? É sempre bom, é sinal de que estamos na primeira divisão, que era aquilo que nós queríamos no ano passado. É sempre bom batermos com equipas como o Sporting. Quanto ao jogo, acho que foi um jogo um bocado... Foi bom para nós, porque acho que também tiramos coisas boas de lá. Também era o primeiro jogo do campeonato, toda a gente queria jogar, toda a gente estava ansiosa para que chegasse este dia. Ao longo do jogo, nós começamos a tentar também jogar mais e deixar os nervos de lado. Mas acho que futuramente, como já passou o primeiro jogo, a ansiedade, o querer jogar mantém-se em todos os jogos, porque acho que se não fosse assim não fazia sentido. Mas com aquela coisa de já ter passado o primeiro jogo. O que esperas da deslocação ao torno do Mouros? Era uma equipa que já teve aqui a época passada, conseguiu pintar a descirar, porque sequer é muita gente esperava, mas agora teve um início de época um bocado complicado. Acreditas que é possível a juventude tirar daqui os primeiros três pontos e como é que vão abordar os dois? Sim, o Mouros acho que, como o Azevedo disse, acho que se reforçou muito bem, tem as suas ideias, como nós vimos no ano passado, que foi uma equipa que subiu e se conseguiu manter na primeira divisão. Começou mal o campeonato, mas isso ainda lhes dá mais força para chegar a sábado contra nós e terem uma resposta, darem uma resposta. Mas nós, naturalmente, também temos que dar uma resposta a esta derrota contra o Sporting e vamos para lá para tentar conquistar os três pontos.